e está no ar Canal TV Net News Canal TV Net News deseja a todos boas festas e um feliz dois mil e vinte e um sem pandemia. Olá pais, alunos e todos aqueles que fazem parte da comunidade Daniel Berg. Mais um ano está sendo finalizado e mesmo com todas as dificuldades e limitações está sendo um ano de muitas aprendizagens. Tivemos que aprender coisas novas e reinventar outras. Acredito que nunca tivemos que praticar tanta tolerância experimentadas por todos nós durante esse período de pandemia. Com a graça e fé em Deus estamos vencendo e aproveitamos para agradecer a confiança em nossa escola, em nosso trabalho. Só existimos por causa de pessoas como vocês. E como é Natal, é época de reacender o fogo da vida e renovar os sonhos e metas para o ano que já se anuncia. A equipe da Escola Daniel Berg deseja a todos um feliz Natal e um ano novo com muita saúde e prosperidade. Você assistiu o canal TV Net News. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL